Música Poder encontrar outras pessoas que gostam da mesma coisa é muito bacana, é um carnaval fora de época. Eu curto muito a cultura geek, é onde eu mais tenho resposta em relação ao meu trabalho, né? A dublagem participa disso diretamente, né? A gente dubla os heróis, os personagens mais conhecidos. O contato com o público é sempre uma coisa legal, você ter o retorno, saber o que acham do seu trabalho, falar olho a olho, né? As coisas que eu mais gostei foi lá no Museu E-Pelé do Mario Kart e do FIFA. Bom, a gente chegou agora há pouco, fomos olhar a parte da exposição do videogame, os jogos, né? Estão assistindo uma final bem divertida de Dragon Ball dos campeonatos e o clima que está bem interessante. Estou adorando, muito legal. A gente vai agora no bônus do Harry Potter. Então galera, vocês não podem perder, a gente ainda tem sábado e domingo aqui no Centro Histórico de Santos. Tem muita coisa rolando, tem debate, tem painel, tem área de videogame e tudo de graça, bicho. Então, sai, vem brincar com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.